O homem foi preso suspeito de furtar produtos de uma farmácia do barro em Valentina Figueiredo de João Pessoa. Esse camarada aí, ó! Essa seria a segunda vez que o suspeito furtava o mesmo estabelecimento. Ontem os funcionários conseguiram segurar o homem e chamar a polícia. Quem conta o desfecho dessa história é Vanessa Costa. Vai, Vanessa! Preso em flagrante por furtar uma farmácia na zona sul de João Pessoa, no bairro de Valentina. E o que mais chama a atenção? Furtos recorrentes que foram flagrados por câmeras de segurança da própria farmácia. Dia 6 de agosto a gente pegou umas imagens dele furtando. A gente foi atrás dele até, mas ele entrou no ônibus e a gente não conseguiu pegar ele, né? De novo, furtou, só que a operadora de caixa viu, chamou a gente e a gente pegou ele. Alguma arma, alguma coisa junto? Não, não estava armado não, mas onde ele entra ali naquele setor, tenho certeza que ele rouba, entendeu? Já é incidência. Furtos simples, um perfume, uma pasta dental, uma coisa assim. Mas trouxeram para nós e temos que fazer um flagrante. Ainda sendo uma situação simples, é importante fazer o registro, não é, delegado? É muito importante, porque como ele não tem como pagar uma fiança, aí ele vai para a custódia. Quem vai decidir vai ser o juiz da custódia. Era só o que faltava a justiça liberar, né? E aí